A paz do Senhor irmãos, a paz do Senhor, amém, estamos no segundo dia das primícias, e o propósito das primícias irmãos é, a gente receber uma direção do Senhor para o nosso ano, de receber palavras, ou melhor, de receber uma palavra de direcionamento de como nós devemos caminhar, nós enquanto sujeitos individuais, e também como igreja no coletivo, então, nesses três dias fica atento, fica atento naquilo que o Senhor vai te sinalizar, naquilo que o Senhor vai te conduzir, entendendo que esses três primeiros dias, pode ser três primeiros dias que vão direcionar o seu ano, que vão te dar um norte, de como você precisa conduzir a sua vida daqui para frente, confesso irmãos, que eu estou bem nervoso, bem nervoso mesmo, geralmente eu gosto de dormir antes de ministrar, e hoje eu não consegui dormir antes de ministrar, a gente costuma até brincar né, que Deus dá os seus enquanto dorme, e eu gosto de ter essa prática, mas essa tarde eu não consegui, tentei, mas não consegui, a mente borbulhando, muita coisa vindo, e confesso que eu não tenho uma palavra irmãos esboçada, não tenho uma palavra esboçada no papel certinho, ou no celular, o que seja, mas eu tenho um sentimento irmãos, e essa noite eu gostaria de compartilhar esse sentimento com vocês, de compartilhar algumas coisas que tem vindo, e eu tenho entendido que Deus tem falado comigo nessas coisas, então que você possa ficar atento, amém? para quem não me conhece, eu sou o Julián, eu sou um dos líderes do ministério, e a minha esposa Josi, hoje nós estamos como líder de jovens aqui na casa, e entendendo, né, aquilo que o Senhor tem falado, e tem nos conduzido, para esse tempo, para quem não sabe, minha esposa está grávida, estamos entrando no oitavo mês, na verdade já entramos no oitavo mês, estamos com 33 semanas, e a nossa filha Helena, está vindo aí, em fevereiro, ela vai estar aí na área com a gente, e eu compartilhei algo na primícia, falando referente a minha filha, referente que Deus, até então a gente tinha um nome específico, para dar para ela, e foi passando o processo da gestação, e eu creio que Deus nos conduziu a esse nome Helena, e esse nome significa, aquela que respondesse, e Deus começou a falar conosco, começou a falar com a minha casa, comigo e com a minha esposa, que seria um tempo de clareza, sobre as nossas vidas, um tempo de, que aquilo que estava escuro, aquilo que não estava tão claro para nós, enquanto é casal, ministério, família, Deus estaria trazendo uma clareza, nesses dias, e Deus nos deu aquela palavra, diz aí aos 60, que fala, levante e respondece, que já vem a sua luz, e daí vai falar que, as trevas covem os povos, e a escuridão a terra, mas sobre vocês, vai surgindo a glória do Senhor, e nesse tempo de clareza irmãos, eu entendo que, o ano de 2020, nos provou muito isso, que nós enquanto igreja, como um filho de Deus, nós precisamos ter clareza, acerca daquilo que está acontecendo nesse tempo, se nós olharmos para o nosso lado, a gente vai perceber, que tantas pessoas, por falta de clareza, acerca do seu propósito, do caminho que estava trilhando, infelizmente, acabou retrocedendo, infelizmente, acabou olhando para trás, e isso poderia acontecer, comigo e com você irmãos, e o ano de 2020, nos trouxe esse entendimento, que muita coisa fugiu do nosso controle, muita coisa que estava clara para nós, enquanto pessoas individuais, e igreja no coletivo, acabou se desmoronando, porque a nossa segurança acabou, aquilo que estava muito claro, aquilo que nós, profetizamos na virada de 2019 para 2020, alguns planejamentos não aconteceram, algumas estratégias que nós tratamos, traçamos para a nossa vida, talvez não aconteceram, por causa, por causa, de uma pandemia que nos visitou, e quem diria irmãos, que nós estaríamos vivendo em uma pandemia? ninguém imaginaria isso, imaginava isso, e sendo assim, nós temos crido irmãos, que para o ano de 2021, nós precisamos ter clareza, clareza acerca da volta de Jesus, clareza acerca do nosso propósito, como filhos de Deus, e clareza acerca do que é congregar, do que é viver igreja, porque se nós não tivermos essa clareza irmãos, nós vamos ser sucumbidos, se nós não tivermos muito claro, do porquê congregamos, do porquê nós estamos aqui, do porquê é necessário nós confessarmos nossos pecados, do porquê é necessário a gente, precisar do um do outro, vai chegar um momento, que a gente se não entender isso, a gente vai ver que isso não vale a pena fazer, não vale a pena viver, se nós não tivermos tão claro isso nas nossas vidas, nós vamos, achar que nós podemos ficar em casa, não, eu posso congregar em casa, eu não preciso tanto de uma congregação, porque os nossos olhos já não estão mais claros para isso, e claro sobre a volta de Jesus, porquê todo mundo crê que Ele está voltando, nós cremos, e se nós cremos irmãos, nós precisamos nos adequar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar assim como Isaías fala, porque se a gente for ver todo o contexto de Isaías, essa palavra de Isaías 60, vai mostrar que Jerusalém estava totalmente acabada, destruída, porque ela foi perseguida por um povo, e vai nos mostrar que Israel, Jerusalém estava destruída, estava sendo escravizada por esse povo, e Deus estava fazendo com que ela acordasse, levanta, saia desse lugar, eu quero te trazer clareza, acerca daquilo que eu quero fazer a partir de agora, você perdeu, você viveu um tempo de guerra, você teve perdas, teve mortes, mas agora eu estou te chamando para algo, levante e respondece, levante e tenha clareza, acerca daquilo que eu falei um dia contigo, e nessa palavra vai falar sobre a própria restituição do próprio Jesus, do Messias, trazendo restauração sobre todas as coisas, trazendo os filhos de longe, restaurando todas as coisas, então Isaías 60 está simplesmente mostrando para Jerusalém, igreja se posicione, se levante, tenha clareza, daquilo que eu vou fazer sobre vocês, porque talvez, são tantas guerras que nós travamos irmãos, tantas coisas que nós vivenciamos, e eu não falo só 2020, eu falo em toda a nossa caminhada cristã, são tantas lambadas, são tantas frustrações, são tantas perdas, que muitas vezes isso acaba nos fazendo, ter a nossa visão totalmente distorcida, acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que um dia era muito claro para você, no começo da sua conversão, passou a não ser tão claro, por causa dessas frustrações, por causa do medo, por causa da insegurança, eu lembro quando eu me converti, profecias, pessoas levantavam para profetizar, para falar acerca daquilo que Deus ia fazer sobre a minha vida, era muito claro para mim, naquele tempo, o que Deus queria fazer, mas as guerras vieram, as tentações vieram, as falhas vieram, as guerras vieram, as perdas vieram, os insultos vieram, e muita coisa acabou ficando em penumbra, eu não estava mais enxergando, da forma que deveria ser enxergado, talvez eu e vocês, chegamos até aqui, e não está claro, Deus eu não sei o que o Senhor tem para mim, Deus eu não entendo mais, eu não estou entendendo mais, do que eu estou vivendo, a fase que eu estou vivendo, Deus eu estou preso num tempo, e eu não consigo mais sair desse tempo, em Isaías 43, 16 vai falar assim, portanto, assim diz o Senhor, o qual fez um caminho no mar, e uma vereda, nas poderosas águas, o qual faz sair a carruagem de guerra, e cavalo, o exército, e o poder, eles se deitaram juntamente, e não se levantarão, eles estão apagados, são como estopa, após o fogo ter sido apagado, 18, não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as coisas, do tempo antigo, eis que eu farei uma coisa nova, e agora ela surgirá, vós não conhecereis, eu especificamente farei um caminho no ermo, e rios no deserto, o animal do campo me honrará, e os chacais e as corujas, porque eu dei água no ermo, e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, Isaías vai dizer, cara, esqueça das coisas do passado, e daquilo que você viveu, antigamente, porque eu estou criando algo novo, e algo que eu comecei a deixar borbulhar, essa tarde é que, e eu já falei uma vez aqui nos jovens, que nós queremos o novo de Deus, nós queremos viver as grandes coisas do Senhor, nós clamamos e oramos por isso, mas nós estamos ainda presos, em experiências velhas, nós ainda estamos presos em tempos, que nós vivemos um tempo bom com Deus, e nós queremos vivenciar esse mesmo tempo hoje, sendo que Deus Ele está nos falando, cara, aquilo que você viveu, você viveu para aquele tempo, aquilo que você viveu, agora esqueça, porque eu tenho algo novo, eu estou fazendo algo novo no seu meio, acaso você não está percebendo? Porquê que nós não percebemos irmãos? Porque não está clara a forma que nós estamos vivendo, não está claro aquilo que Deus Ele está fazendo para nós nesses dias, porque nós estamos presos a uma experiência do passado, nós queremos que Deus Ele nos visite, da mesma forma que Ele nos visitou há dez anos atrás, talvez nós estamos esperando Deus fazer de novo, algo que Ele não vai fazer mais irmãos, e nós precisamos entender isso, nós precisamos nos adequar ao tempo dEle, porque serviu para um tempo, esses dias eu estava conversando com a Josi, assim, amor, nós, parece que está transicionando algo, porque nós enquanto igreja, nós tínhamos muito a questão do, nós temos o poder, Deus não tirou isso da gente, mas eu creio que hoje Deus Ele está trazendo um entendimento da palavra, Deus está querendo trazer a clareza acerca daquilo que Ele está falando, porque não adianta a gente ter a manifestação e não entender o porquê nós estamos recebendo esse poder, o poder nós já recebemos, hoje Deus está trazendo a clareza acerca daquilo que Ele quer fazer através de nós, a glória a Deus Ele vem irmãos, mas hoje Ele está nos querendo levar a entender, a ter clareza acerca dos próximos passos que nós devemos ter, Juliana, quais são esses próximos passos? Talvez é um próximo passo que você precisa dar na sua casa, talvez o seu casamento não está tão legal assim, Deus vai falar, está falando, cara, eu não vou fazer daquela forma que você quer, você quer dessa forma porque eu já fiz um dia, e ontem o pastor Duda começou a falar sobre Moisés, que Deus falou com Moisés, toque na rocha, e daí depois Deus fala para Moisés, fale com a rocha, e muitas vezes nós estamos presos nisso irmãos, porque uma vez deu certo, nós tocamos na rocha e saiu água, e agora Deus está nos falando outra coisa, mas nós queremos viver aquilo que nós vivemos no passado, e Deus está nos falando, e Deus está nos falando, cara, apenas fale, é um tempo diferente, apenas fale, talvez na sua casa você um dia com o seu filho, você precisa se converter, você precisa orar, você precisa se posicionar, é outro tempo irmão, se posicione de uma forma diferente, talvez você é esposa, você é esposo, está complicado dentro de casa, você sempre fala, você sempre murmura de sua esposa, faça de uma forma diferente, se posicione de uma forma diferente, porque Deus está criando algo novo irmãos, e nós precisamos ter clareza acerca disso, as experiências do passado, nos serviu por um tempo, nos trouxe até aqui, a essência nós não devemos perder irmãos, não é isso que eu estou falando, mas é a forma que nós muitas vezes estamos presos, que Deus precisa ver, que as coisas precisam funcionar na nossa vida, e Deus me lembrou, de uma passagem, que está lá em Atos 10, 9, que vai falar sobre Pedro, Deus dá uma visão para Pedro, Atos 10, 9, 13, fala assim, no dia seguinte, quando eles se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e era meio dia, tinha fome, enquanto lhe preparavam um almoço, teve uma visão, viu o céu aberto, e um grande pano, pendurado pelos quatro cantos, pousar no chão, dentro havia toda espécie de animais à terra, répteis, aves do céu, e uma voz disse, levanta-te Pedro, mata e come, nunca Senhor, declarou Pedro, jamais comi na minha vida, qualquer coisa, que fosse imunda, ou impura, Pedro tinha a sua forma de viver, Pedro tinha toda uma teologia formada na sua mente, Pedro tinha todo um ensinamento, embasado, só que Jesus vem, Deus vem e dá uma visão a Ele, mostrando, Pedro eu quero fazer de uma forma diferente, Pedro, que você não está entendendo, eu quero te mostrar o que você, no teu conceito humano, Pedro, na tua forma de pensar, eu quero te mostrar que eu estou fazendo algo novo, eu quero tocar em pessoas que para você é impuro, eu quero tocar em uma nação que para você não pode ser tocado, isso me chama muito a atenção irmãos, porque muitas vezes a nossa forma de pensar como igreja, muitas vezes a nossa teologia irmãos, a gente vai precisar, meio que dar uma expandida na nossa mente, não perder os princípios, jamais, não perder os valores, mas vai chegar um momento na sua vida, que Deus vai falar assim, eu como isso aí, vai chegar uma treta na sua casa, e Deus vai falar, mas Deus eu preciso honrar, eu preciso isso, se posiciona, não, eu não vou, porque ainda Jesus continua falando, daquele que não negar pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim, mas eu vou estar desonrando, não, mas a palavra de Deus diz, por muitas vezes nós não querer comprometer a nossa teologia irmãos, nós retrocedemos na verdade, naquilo que de fato é o que o Cristo quer que nós vivamos, nós criamos tantos conceitos, pode isso e não pode aquilo, pode assado e não pode, não irmãos, por causa disso tem muitas pessoas que estão perecendo, por causa disso muitas pessoas vão para o inferno, por causa de um conceito humano, e Jesus está nos convidando, olhe para essa situação na sua vida de uma forma diferente, perceba a sua casa de uma forma diferente, não, mas ele não vai dar certo, a minha esposa não vai fluir, o meu marido é um traste, não, é mentira, o meu filho não quer Jesus, ele não quer nada, é mentira, passa a olhar de uma forma diferente, porque Deus ainda continua sendo Deus que se move no improvável, talvez esse ano nós vamos ter que engolir algumas coisas, que para nós achamos que é impuro irmãos, talvez nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, para manifestar o reino de Deus, talvez nós vamos ter que pisar em alguns lugares, tocar em algumas pessoas, que talvez vai comprometer a nossa índole, porque talvez alguma pessoa, o que eles vão pensar de mim? Ah, eu vou lá na casa do Flamengo, o que tal vai pensar de mim? Não se apegue a isso, se apegue naquilo que Deus Ele quer fazer através da sua vida, se apegue naquilo que um dia Deus falou ao teu respeito, Pedro todo sabestinha irmãos, falou assim, eu jamais vou comer, e depois nós vamos ver que Ele vai lá na casa de Cornélio, porque Deus Ele mostrou essa visão, porque Cornélio era um cara que não podia, não era para ser ali tocado, para aqueles que são escolhidos, e pela matitude de Pedro irmãos, aquele homem ele conheceu, ele já tinha uma prática, ele já era um cara que semeava, era um cara que era temente, mas só que não era do grupo de Pedro, não fazia parte do grupinho de Pedro, e eu volto a refrisar aquela palavra de Isaías 60, que fala que é para a gente nos levantar e resplandecer, que já vem a nossa luz, que as trevas cobrem os povos e a escuridão a terra, irmãos, a escuridão vai pegar irmãos, a treva ela vai acontecer, mas a grande questão é irmãos, nós enquanto filhos de Deus, estarmos posicionados, resplandecendo, vivendo a vida de Cristo aqui na terra, para que Cornélios, para que mulheres samaritanas, para que tantos tipos de pessoas possam serem tocados, verem nós a luz, cara está em treva, não vejo saída, eu não sei onde há cura, a minha família está sendo totalmente destruída, o meu filho está vindo para as drogas, e daí eu e você como luzeiros nas trevas, eu e você como uma voz profética, em meio às destruições da terra, nós vamos ter a resposta para este povo, a minha e a sua casa posicionado irmãos, resplandecendo a glória de Deus, abrindo mão de alguns conceitos nossos, e bem posicionado, nós vamos ser referência para as nações, a sua casa vai ser referência talvez não para as nações, mas para o seu vizinho, talvez para um parente seu que não acredita em Deus, simplesmente por um posicionamento, simplesmente por um se coloque de pé, levanta-te, eu não sei o que muitas vezes tenta te derrubar irmãos, na sua caminhada com Cristo, mas eu sei que Deus todo momento Ele nos chama para nos levantar, em todo momento para nos posicionar, e viver aquilo que Ele tem para nós enquanto igreja…, se posicione…, se posicione…, e o pastor Duda ontem falou sobre, nós termos a consciência da presença, que a presença tanto pode gerar vida, como ela pode gerar morte, e eu creio irmãos, que se nós bem posicionados em Deus, carregando a sua presença, a sua glória, a sua palavra, não tem como nós não gerarmos vida irmãos, nós não tem como a nossa casa não ser um luzeiro, a palavra de Deus diz que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, não tem como irmãos, se nós bem posicionados, entendendo o propósito, entendendo a volta de Cristo, entendendo porque congregamos, irmãos, ninguém vai nos segurar irmãos, ninguém vai segurar a sua casa, não significa que 2021 irmão vai ser flores, não…, vamos ter guerras, mas a grande questão irmãos, é se nós estamos posicionados, se nós estamos entendendo aonde Jesus quer nos levar, não permita que as mentiras do diabo, te impeçam de se posicionar nesse ano, de cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, e sobre a minha vida, eu falo para os jovens, gente, cada um de vocês é importante, para aquilo que a gente está construindo, se nós pudéssemos usar todos os jovens, nós usaríamos irmãos, porque nós entendemos que cada um é uma peça fundamental, cada um é uma parte desse luzeiro, e nós todos juntos irmãos, não tem como o mundo não reconhecer que Jesus está com a gente, não tem como a sociedade ver cara, a igreja de Cristo está fluindo, não tem como o seu trabalho não fluir, porque lá existe uma voz, existe um agente da presença de Deus, existe um homem e uma mulher, a mulher que é o luzeiro do Senhor naquele local, e nós vamos só conseguir manter essa chama irmãos, essa presença, essa glória, tendo essa consciência dessa presença, eu costumo dizer que não existe lugar, sequer que Jesus esteja a menos, todos os lugares Ele está irmão, pensa no lugar mais terrível que você acha que é, Ele está nesse lugar, mas a grande questão irmãos, é que muitas vezes nós não discernimos, aonde Ele está, a glória de Jesus fala que está sobre toda a terra, mas o que nos falta é ter clareza dessa presença, dessa glória, quando a guerra começou irmãos, a glória está ali, a presença de Deus está ali, quando eu e você pensamos em desistir, a glória, a presença de Deus está ali, a palavra de Deus fala que Ele se faz bem presente nas tribulações, Ele se faz bem presente, o lugar onde Ele se faz mais presente irmãos, é na tribulação, nas densas trevas, na escuridão, então não fuja da guerra, não fuja desse lugar escuro, resplandeça nesse lugar, deixa brilhar a luz do Senhor nesse lugar, nessa debilidade, nessa fraqueza, nesse desânimo, nessa insegurança, nessa frustração, nessa escuridão, deixa a luz de Deus brilhar, deixa a pessoa de Cristo brilhar nesse lugar, nós não precisamos de mais nada irmãos, quando eu comecei falando que Jesus é suficiente, Ele é suficiente, a presença dEle continua sendo suficiente para nós, ah Julia, mas é fácil, não é fácil irmãos, mas é uma decisão, se colocar de pé, e estar na presença de Deus, mesmo em meio às densas trevas, porque é ali irmãos, que nós vamos responder-se da glória de Deus, então esteja aberto para o novo, a Josi está gestando, e cada semana, cada semana, cada semana é uma semana diferente, desde quando ela descobriu, cada processo foi um processo diferente, mas se nós estivermos presos, no primeiro processo, da primeira semana, da gestação irmãos, nós não íamos usufruir, das nove semanas que estavam pela frente, porque nós estaríamos presos, na primeira semana que nós descobrimos, o vislumbre, quando nós recebemos a promessa, quando Jesus falou conosco, quando Deus liberou a promessa, sobre a minha e sua vida, aquele vislumbre, mas depois teve a semana do enjoo, teve a semana do enjoo, e de muito enjoo, agora está a semana do desconforto, para dormir, e vai ter a semana, que nós vamos ter a Helena, nos nossos braços, e esse é o mesmo processo, na nossa caminhada irmãos, Jesus libera a palavra, nós ficamos, Deus vai me usar, eu costumo falar para os jovens, cara, eu ouvia muito, quando eu me converti, cara, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser profeta, eu quero ser pastor, e hoje a gente não ouve mais isso, e isso nós ficávamos empolgados, cara, Deus falou comigo, e daí depois passa o processo das guerras, das lutas, o desconforto da caminhada cristã, algumas noites mal dormidas, daí chega a dor do parto, o cara, eu não quero mais, não, eu não quero mais, eu quero mais, mas depois da dor do parto, vem o filho, a alegria, a celebração, talvez você está na dor do parto irmão, está doendo, está difícil, mas fica firme, eu fui ler sobre, que a Josi agora está reclamando, que a Helena está apertando os órgãos, e não sei o que lá, e daí eu fui ler, que é normal, agora os órgãos começam, todos os órgãos, eles trabalham em favor da Helena, dando espaço para que a Helena, ela possa estar crescendo, devidamente, e nós como igreja irmãos, e quando eu falei que eu não tinha algo esboçado, é bem isso aí mesmo irmãos, são várias coisas, nós como igreja, naquilo que está sendo gerado, nós precisamos, às vezes dar um passo para trás, para dar espaço para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, tirar a nossa mão um pouco, talvez na sua casa, tira um pouco a mão, deixa Jesus fazer, dê espaço para Jesus, para aquilo que está sendo gerado, talvez a nosso esforço próprio irmãos, nós acabamos, talvez deformando aquilo que está sendo gerado, por não dar espaço, por não dar abertura, hashtag fica a dica, como diz o Alex, então deixa Deus fazer, tira um pouco a mão, apenas ore, e deixa Jesus gerar aquilo que Ele quer gerar no nosso meio, aquilo que Ele quer gerar na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nas suas finanças, deixa Ele fazer, e falando sobre, já vou encerrar irmãos, que hoje não se sonha mais com isso, com o ministério, e nós sabemos irmãos, que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, nós sabemos, nós precisamos ser o pastor, primeiro na nossa casa, mas só que nós precisamos voltar a sonhar com isso, voltar a querer sim ser um mestre, voltar a querer sim, a ser um pastor, um evangelista, um profeta, não é errado irmãos, não é errado, isso serve para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, isso serve para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento daquilo que Deus Ele quer fazer no nosso meio, por isso que eu costumo dizer, nós precisamos de cada um, cada um de vocês são importantes, para aquilo que Deus Ele quer construir nesse ano, e a partir dos anos vindouros, daquilo que você carrega, do seu ministério, dos seus dons, deixa isso resplandecer na sua vida, não esconda isso, não esconda, não deixa as trevas cobrir os dons, o propósito de Deus, deixa eu responder ser isso, que daí as famílias que eu não consegui tocar, você vai tocar, os jovens que eu não consegui tocar, você vai tocar, os jovens que o pastor Luiz, a pastora Rosa não tocar, e as famílias que eles não conseguem tocar, nós vamos tocar, porque nós estamos entendendo irmão, nós sabemos para onde nós estamos indo, e para onde nós estamos indo Juliana, nós estamos indo a caminho de Jesus, e nesse caminho nós precisamos, resgatar muitas vidas, nesse caminho nós precisamos ser luzeiros, em meio às trevas nós precisamos ser uma voz que proclama, nós precisamos ser aquele homem que declara, eis aí o noivo, quem é essa voz irmãos? que todo mundo estava dormindo, havia uma voz que estava declarando, eis aí o noivo, em meio às trevas nós precisamos ser estes, esses luzeiros, nós precisamos ser noés, aqueles que estão construindo a arca irmãos, aqueles que estão declarando, e sabem as medidas exatas, aquilo que Deus está falando, e o que Deus vai fazer, e não era muito claro também para Noé irmãos, mas havia uma palavra, havia uma palavra que Deus liberou sobre ele, vai vir um tempo difícil, vai vir um tempo de treva, eu vou trazer o dilúvio, que Deus se prepare, e pelo posicionamento de um homem, um luzeiro irmãos, toda a sua casa foi salva, e a partir dele a humanidade, passou a surgir novamente, nós vamos precisar de você para este ano irmãos, nós vamos precisar da sua casa, nós vamos precisar da sua força, nós vamos precisar da sua luz, nós vamos precisar também do seu recurso irmãos, para aquilo que Deus Ele quer fazer no nosso meio, para tocar pessoas, nós precisamos irmãos, nós precisamos da sua palavra, do seu tocar, então não abafe isso, não deixe a escuridão tomar isso, talvez a sua profissão, deixa Deus te usar nessa profissão, e para encerrar de verdade, eu tenho, uma oração que eu já fiz muito tempo, que eram alguns pedidos que eu tinha para Jesus, e estou falando isso irmãos, porque, eu quero gerar isso, no que diz respeito, a sonhar com o ministério novamente, a deixar expandecer esse sonho, essa promessa que Deus te colocou um dia, e um dos meus pedidos era, que os meus pais pudessem me ver casando, que eu me formasse na faculdade, que eu tivesse uma filha, e o outro era, Deus, eu peço para um dia Senhor, eu ser consagrado, naquilo que o Senhor falou comigo um dia, e isso por muitos anos irmãos, foi a minha oração, por muitos anos, foi aquilo que eu pedi para o Senhor, porque eu entendia que era isso, Deus é isso, ah Juliana, mas é apenas um óleo, é apenas um algo simbólico, não irmãos, um dia você sonhou com isso, um dia você pediu para Deus, Deus, eu quero ser um profeta, Deus, um dia eu quero ser um pastor, Deus, eu quero profetizar, e hoje eu sei que eu carrego essa verdade irmãos, hoje nós nos tornamos os pastores, hoje eu tenho uma família que Deus está estabelecendo, vou me formar esse ano, graças a Deus, que parecia que eu nunca ia me formar, mas porquê que eu estou falando tudo isso? Cara, volte a sonhar, volte a pedir aquilo que você um dia pediu para o Senhor, aquilo que Ele falou um dia ao teu respeito, volte a orar por isso, para aquela pessoa que você orou anos e anos, você acabou desistindo porque não estava acontecendo mais nada, volte a orar para essa pessoa, porque cara, no dia, no tempo apropriado vai acontecer, no tempo oportuno o negócio vai fluir, então não desista, talvez você tenha um caderninho lá das anotações de anos que Deus falou contigo, volte aquele caderninho, e traga a memória aquilo que Deus falou contigo, para você ter claro o caminho que você precisa traçar, porque infelizmente existem tantas distrações que nos prendem irmãos, infelizmente existem, mas vá lá para o caderninho, para o lugar onde você anotou, para você começar a se posicionar e viver aquilo que Deus tem prometido, e se você já está vivendo, de você potencializar isso, de você potencializar essa luz cada vez mais, e entendendo que já não se quer mais dizer sobre a vida do fulano e da fulana agora, quer dizer que pode tocar em outras pessoas, que nós não somos uma ilha irmãos, aquilo que nós carregamos precisa tocar em outras pessoas, amém? Irmãos, então em tudo isso que eu falei irmãos, tenha clareza, daquilo que o Senhor tem falado, e não negocie, ainda que talvez homens digam que não irmãos, ainda que te custe talvez a tua reputação, mas não negocie, fica com aquilo que o Senhor te falou, porque é isso que Ele vai nos cobrar irmãos, é isso que Ele vai requerer de nós, então não queira procurar tantas vozes, fica com aquilo que Ele falou, essa noite eu quero só te lembrar, fique com aquilo que Ele falou, e tenha muito claro isso, que no momento das densas trevas, saiba, Ele falou, a glória de Deus está resplandecendo, está sendo, está sendo, está surgindo algo novo, fica frio, dá uma afastadinha, e deixa aquilo que está sendo gerado, Deus conduzir, que ao seu tempo o negócio vai vir à luz, amém irmãos? você pode te colocar de pé, levanta-te, e responde-se, vocês me entenderam irmãos, sonhe, volte para o caderninho, e levanta-te, porque fiel é aquele que prometeu irmãos, o Senhor não errou, o Senhor não errou, quando nos chamou, lá das densas trevas, nos posicionou no reino do Filho de Seu amor, Ele não errou irmãos, Ele não errou, quando nos tirou lá da prostituição irmãos, Ele não errou, tirou da mentira, do engano, Ele não errou, talvez é isso que a escuridão quer que nós pensamos, mas isso é uma mentira, porque Ele prometeu, e Ele vai cumprir, se nós estivermos posicionados, se nós estivermos em pé, se nós abrirmos mão de alguns conceitos nossos, para deixar Ele fazer da forma que Ele quer, em nome de Jesus… e não paraibras! E não paraibras!